Ele tem 34 anos e muita experiência. O meia Marcos Aurélio disputou a Série C pelo Botafogo da Paraíba. O time paraibano foi eliminado no fim de semana passado, em São Paulo, pelo Botafogo de Ribeirão Preto, nos pênaltis. O Sampaio já tenta a contratação do jogador há várias semanas. Autêntico camisa 10, Marcos Aurélio marcou seis gols no brasileiro. Ele foi decisivo em vários jogos e muito importante na bola parada, marcando belos gols de falta. Marcos Aurélio foi revelado pelo Corinthians e acumula passagem por grandes equipes ao longo da carreira, como o Internacional, Coritiba e Esporte Clube do Recife. O acerto está encaminhado e pode ser confirmado nas próximas horas.